Uma constatação. Já estamos no quinto dia de um filme de terror, só que com cenas da vida real, com assassinatos, com vandalismo, com depredação, com vidas que estão sendo ceifadas, enfim, um caos. É uma crise muito grave e nós estamos trabalhando firmemente para que o bom senso possa prevalecer, para que a nossa polícia militar, que tem uma longa trajetória de excepcionais serviços prestados à sociedade capixaba, possa retomar as suas atividades, ocupando as ruas de forma ostensiva, colocando os bandidos e criminosos para correr. Em contrapartida, é preciso também que o governo do Estado possa reabrir os canais de diálogo, de negociação, para que à luz da vida real, de uma conversa franca, transparente e verdadeira, nós possamos retomar o entendimento para que a lei e a ordem possam ser restabelecidas em meu Estado. E a preocupação, porque temos notícias também que não apenas no Estado do Rio de Janeiro, mas também no Estado do Pará, as coisas vão caminhando pela mesma constatação que estamos tendo, infelizmente, nessa gravíssima crise que está assolando o povo capixaba.